Oi gente, vamos fazer um replante. Hoje eu socorrei uma falha nopes. Então, essa falha nopes aqui, tá controlado aqui esse fungo, né? Ó, daí a folha tá amarelando pra descartar. Mas eu tô achando estranho assim aqui, ó, a coloração da... O aspecto da folha. Aí eu vou cortar aqui com uma faca, né? E aí tô achando estranho também, olha só, a cor da folha. Ela não era assim. Aí eu coloquei ela aqui, pra... na água, né? Ó, eu vou trocar o substrato. Coloquei ela aqui, esse carvão tá aqui, gente, eu não consigo tirar porque ela está grudada nela. Então... Essa água não é da chuva, porque se eu tirar esse tanto de água... Pra... Pra... Molhar a orquídea, pra tirar com raizamento bom aqui, pra não desperdiçar tanta raiz. Aí vai fazer falta fazer a rega nas... Nas orquídeas que faz diferença, né? Na água da chuva. Aí eu vou molhar ela. Aí eu quero tirar... Eu quero tirar esse substrato dela daqui. Vou mostrar o passo a passo, o replante, tá? O substrato que eu vou pôr. Tá bom? Já volto já com ela... Pronta, né? Porque aqui, ó... Ó, já está soltando tudo. Ó. Acho que precisa mais um pouquinho. O carvão tem que molhar bem, ó. Eu quero tirar esse carvão fora. Aí eu vou arrumar ela aqui. Vou cortar essa folha. Daí eu vou mostrar o replante pra vocês, a adubação. Então já lavei tudo. Já cortei... Eu já cortei a folha aqui, né? Aí agora eu peguei um algodão. Daí eu vou secar bem aqui, porque eu molhei ela lá na... Lá, né? Na bacia da água. Já mudou a tonalidade da folha, ó. Secar bem pra... Que hoje tá frio. Tá frio, não sei se vai chover. E aí secar bem a falhanópolis pra não ficar água lá dentro. Eu evito molhar... Ou eu fiz isso aqui hoje porque eu... Quis dar um banho nela lá, né? Mas eu evito molhar as falhanópolis aqui, tá? Porque eu já perdi tanta falhanópolis, né? Então agora eu... Toma o maior cuidado. Aí, olha só. A raiz dela tá assim, ó. E essa aqui eu não consegui tirar, né? Porque tá grudada. Aí eu vou selar aqui com... Canela. Eu só uso canela, tá? Só não uso canela nas raízes, né? Porque a canela não pode colocar nas raízes. Eu, pelo menos, eu não gosto. Nunca coloquei. Ó, fica assim, cicatriza ali, evita de... Porque a canela evita de... De qualquer coisa ali, né? Então, agora vamos para o replante, né? Aqui é no mesmo vaso. Eu vou colocar... Isopor. Aqui, ó. Isopor que economiza na brita, né? E é bom para as plantas. Esse vaso aqui tá melhor. Mas como a brita tava lá, aí eu... As argilhas pandidas também podem ficar aí juntas, né? Para a planta não ficar muito enterrada, né? Bastante brita aqui. Eu vou pegar mais um pouco de brita lá. Eu tirei o... A brita daqui, ó. E coloquei mais... Isopor. E agora eu vou colocar mais argilha expandida. Aí agora eu vou devolver de volta aqui as brita. As brita lavada na água sanitária pura. Para matar qualquer coisinha, né? Depois enxaguado bem, né, gente? Enxaguar bem. E aí eu já vou colocar falianopes aqui, ó. Eu acho que até é bom tirar mais pedra aqui. Porque senão ela fica muito aqui em cima. E eu quero colocar ela deitadinha. Essas aí aqui que estavam pra fora, eu acho que é bom manter. Ela pra fora. Ó. Vamos ver se eu vou... Consegui salvar ela, né? Eu não quero perder mais uma falianopes. Colocar assim a brita. A própria brita já prende a planta. Eu gosto de deixar a planta meio livre. Não gosto de socar muito de pedra, assim, de isopor e coisa. Deixar meio livre, assim, ela. Pra... 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 Pra as raízes caminhar pelo vaso, né? Essa aqui fica assim. Aí o... O adubo vai ficar aqui por cima da pedra. Pra... Pra... Pra ir pras raízes, ó. Aí não apodrece as raízes. Que o... O esfagno, ele... Ele seca as raízes. Farinha de osso, né? Que eu coloco. As minhas falianopes vão muito bem na farinha de osso, tá? Eu sempre cultivei as falianopes na farinha de osso. As orquídeas todas, né? Agora que eu passei por... O bocache. As catileias e as algumas vão sítio. Mas se não é... Mas as falianopes é tudo... Vão indo bem e obrigada na farinha de osso. Que é um adubo mais barato também. Porque eu gasto bastante o bocache nas catileias. Nas... Alguns é um sírio, dendróbio. Aqui dá pra colocar mais um... Alguma argila aqui, né? Mas eu não gosto de socar muito, não. Deixa assim, livre. Ficou assim. E aí eu tenho mais um replante aqui, tá, gente? Eu vou fazer o replante dessa... Desse cakezinho aqui, ó. Vou ver se eu consigo salvar esse cake. Porque esse aqui já é o quarto broto. Que não vinga dessa falianopes, que era lá do tronquinho, né? Do tempo que eu... O tempo que eu perdi as falianopes, lá do tronquinho, tinha bastante falianopes que eu perdi dos vasos. Essa ainda rende, ó. E é o quarto brotinho que não dá certo. Mesmo procedimento daquela. Bastante isopor. Bastante isopor. Coloquei aqui uma... Agila expandida, né? Agora eu vou colocar... Mais brita, mais aqui. Daí eu molhei a raiz, ó. Ela tem essas duas raízes aqui, ó. Então, essa cateleia aqui, que eu perdi os de podridão, faz tempo já, naquele ano que eu perdi as várias falianopes, inclusive a do tronco, quase todas do tronco, eu... Vou colocar ela em pezinho, vou colocar ela assim. Essa aqui é uma delas que rende ainda, gente. Já é o quarto cake que sai. Não sei qual é a posição melhor pra ela, né? Eu acho que é essa aqui, ó. Três cake que já saiu, não vingou, e esse daqui é o quarto. Então, haja paciência pra cultivar uma orquídea, né? Tem que ter paciência, gente, senão não consegue nada. Depois eu... Pego mais umas brita lá e prendo ela aqui, ó. Aí, a adubação é a mesma, né? Dessa dali. E eu vou mostrar pra vocês as que estão se recuperando lá no orquidade. Então, eu voltei aqui porque eu pensei, assim, melhor, eu colocar não em cima da raiz, mas perto, assim, ó, esfagno. Além daquele que eu vou adubar, né? O esfagno pra ajudar na umidade. Porque ela tava lá, assim, tipo, na semi-hidroponia que a Marissa as orquídeas faz, a Luciana, as orquídeas de artesanato. Ela tava lá, já vou mostrar umas que tem lá. Mas agora ela vai ficar aqui. E aí, já bota a gila em cima. Aí, peguei umas pedrinhas do rio ali pra colocar, assim, em cima da pedra, assim, pra prender mais ela. Aí, agora fica firme. Vai ter que mostrar lá pra vocês as que estão se recuperando. Então, ficaram assim, ó. Aí, eu aproveitei e coloquei o adubo aqui. Ficou bom, né? Coloquei o adubo aqui. Hoje tá muito frio ainda, mas a rega delas vai ser sempre por emersão, tá? Sem vir água aqui no risoma. Só cobrir as raízes. As raízes ali, né? Vai ser por emersão, tá? E olha só a coloração da folha. Que estranho, né? Mas é isso aí, vamos ver as que estão se recuperando. Quero falar pra vocês também que o esfagno mata a sua falhanops, tá? O esfagno mata principalmente a falhanops. Ó. Eu coloquei essas aqui naquele dia que eu mostrei, naquele vídeo que eu mostrei aqui no orquidário. Pegar bastante chuva, né? Pra... Pra se desenvolver logo. Elas estavam se desenvolvendo, gente. Mas, ó, o cake tá escuro hoje. Logo vai chover, eu acho. Ó, o cake. Um já se acabou, né? Que ele tava lá de cá, que era menorzinho. E esse aqui também, gente, ó. Deixei aqui só pra vocês verem, ó. A outra folha já secou e ele tá indo, né? Ó. Esse aqui já não dá mais nada. Por quê? Porque eu peguei o esfagno molhado e botei bem no risoma pra ajudar na umidade, pra se recuperar logo. Foi o pior e era o que eu fiz na minha vida. Então, não dá pra colocar o esfagno molhado e encostado no risoma da falhanops. Mata. Aí daí esse daqui eu perdi esse dois cake que tava saindo aqui, tá? Daí agora tem essa aqui que tava lá no... Na edícula junto com as falhanops. Elas... Deixei aqui, tá aqui na chuva direto. Isso aqui. Tanto das raízes, ó. Essas raízes são tudo boas, né? Tá um enraizamento só. Mas ela perdeu o centro, daí eu cortei. Tô esperando brotação daí. Fica aí, tá adubada com o paninho de osso. Tá aí. Então, aquela piquitita, aquele cake que eu fiz replante agora... Eu tava aqui com essas, ó. Que essas aqui já não tem mais solução, né? Essa aqui era uma que minha amiga me deu. Que era uma pintada de azul. Mas essa aqui nunca vai brotar. Ela já ficou um ano ali na palmeira areca e não deu certo. Aí eu botei aqui na areca, não. Na pleuméle. Botei na semi-hidroponia, assim, ó. Umas meninas fazem. Aí essa outra aqui... Tava ali no tronco do manacá. Que também era lá do... Que era lá do tronco também, daquela vez. Daí, então... Essas aqui não vão brotar. Queria mostrar pra vocês isso aí. A gente tem que mostrar o que acontece. Eu gosto de mostrar tudo o que acontece aqui no cultivo, tá? O bom, o ruim, o que eu erro, o que a gente erra, né? Aí eu vou mostrar também... Ó, ali a água da chuva coberta com aquele plástico azul. É a água da chuva. Ó, daí eu tinha deixado lá também, que até cheguei a mostrar no vídeo, esses cakezinhos, né? Que são três cake nessa falhanopsis que tava num vaso, que também eu perdi o centro, né? Ó, ali cortado, ó. Então eu tô cuidando pra elas enraizar. Aí o que eu deixei lá na chuva direta pra se desenvolver rápido. E o que que aconteceu? Veio essas verruguinhas assim, ó. Deu umas verruguinhas aqui. Aqui vocês tão vendo que a folhinha do centro aqui tá bem manchadinha, né? Ó. Tá meio escurinho hoje, ó. Tá vendo? Aí tirei de lá e... Já tratei, já, né? Eu sempre mostro isso aqui, ó. Eu passo isso aqui, bem com algodão, frente e verso. Então ela tá livre de qualquer coisa. Então era isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos com saúde. E se gostou, deixa o like. Pode perguntar também, que eu gosto de responder, tá? Tchau. 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 Tchau.